Final de semana de muita agitação para a galera que curte off-road Vai começar no Rio Grande do Sul a temporada 2022 do Suzuki Day Vamos conferir? A temporada 2022 do Suzuki Day, passeio por trilhas fora de estrada que reúne proprietários e fãs dos carros da marca Começa neste final de semana, em meio às belas paisagens do interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Francisco de Paula O evento é aberto a todos os que tenham um veículo Suzuki com tração 4x4 Para participar, basta confirmar suas informações no site e realizar a doação de uma cesta básica de alimentos Além de seis itens de higiene pessoal, que serão doados para instituições de caridade localizadas em São Francisco de Paula e demais cidades da região Todos os participantes receberão kit-lanche, adesivos e camiseta do evento Essa é a primeira das sete etapas do Suzuki Day, que serão promovidas ao longo de 2022 Sempre em cidades turísticas do Brasil, que oferecem paisagens deslumbrantes O Suzuki Day é uma excelente oportunidade para os proprietários e fãs da marca explorarem toda a capacidade de seus veículos Dentro e fora de estrada, além de trocarem experiências e vivenciarem momentos bastante agradáveis na companhia de seus familiares e amigos O evento reúne diferentes perfis de clientes, com ou sem nenhuma experiência na condução fora de estrada Por isso mesmo, os participantes podem escolher duas opções de percurso com diferentes níveis de dificuldade O percurso Numa Boa privilegia o visual único das paisagens locais Em um passeio em família voltado para aqueles que não têm experiência na condução 4x4 e querem curtir um dia especial Voltado para os mais experientes, o percurso Numa Adrena reúne alguns obstáculos fora de estrada Que prometem colocar à prova os modelos 4x4 da marca japonesa Para evitar a aglomeração de pessoas, as etapas do Suzuki Day seguirão um rigoroso protocolo com medidas que visam proteger todos os participantes E organizadores em relação ao contágio pelo Covid-19 ilee E da nossa Augenbrake A Komatz 하고 A Komfö A Komunik Embora E da nossa Jersey A Komunik Sempre Sa pra E da nossa Sempre A Komunik A Komunik Legenda por Sônia Ruberti